Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Nikwa Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pec-Arting Perfumiza lá o fumando a brabada forte Toque na cintura com o pentão de robocó Perfumiza lá o pentão de robocó E se é o trem da praça Despeita a tropa do ano Mas cai outro pata Vai goflar do rio e dizia a bola Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Nikwa Eu sou a Tasha E meu nome é Austin Pega a visão Estalone e Santos É outra parada, entendeu? Meu nome é Austin Pega a visão Pega a visão Pega a visão Perfumiza lá o fumando a brabada forte Toque na cintura com o pentão de robocó Perfumiza lá o pentão de robocó E se é o trem da praça Despeita a tropa do ano Mas cai outro pata Vai goflar do rio e dizia a bola E se é o trem do rio e dizia a bola